Então é isso galera, vamos mais um aí, vamos para mais um aí, como vocês viram, a situação aqui não está muito boa, o cliente trouxe, deixou aqui, eu disse que ia dar uma avaliada na questão do cassete, porque a corrente quebrou, trocar só a corrente, não troca, troca a troca, mas não recomendo porque fica pulando, não vai casar mais porque desgastou um pouco além do tempo da troca de corrente, então nesse caso só troca os dois, já fico alerta para vocês aí, meçam a corrente sempre, e aí agora quando eu estou avaliando, olha o cassete, está faltando um pedaço aqui, no menor pião, quebrou, aí nesse caso aí que não vale a pena mesmo, o cara trocar só um pinhãozinho desse, então, como é de oito velocidade, é barato, então corrente e cassete aí já, né, as outras coisas a gente vai desmontar aqui e vai ver, e como sempre, vocês vão acompanhar aí, vou dar um grado nesse garfo amortecedor, então bora lá, bora para mais um. E aí galera, a bike desmontada, desse jeito, acho que já tem mais de ano que foi feita a revisão nessa bike, tem mais de ano, tem sim, com certeza, foi até o mês que fiz, mas quando fez a revisão, foi trocado corrente e cassete, justamente nessa época também, o selim também foi trocado nessa época, e agora já está precisando de outro também, o cassete, como eu falei, eu achei que estava inteiro, mas, assim, para ter uma revisão melhor, só está uma banda do cassete, tem outra parte do cassete, não, né, do menor cog, e a situação também, né, acho que nunca lavou, alguma coisa assim do tipo, aí, estraga mais rápido, tá, uma, uma dica aí para vocês, tá, limpar, relação, é, uma maneira de você conservá-la mais, e fazer ela durar mais tempo, as outras partes aqui, já tudo pronto para ir para a limpeza, o quadro, e vai botando óleo, né, óleo, óleo mesmo, né, óleo de motor, óleo assim, por cima da sujeira, e aí, que dá nisso, vai para a limpeza, os freios, estão, né, com a sangria boa, você vê o freio, testemunho, eu tenho, eu falei, continuando uma pressão boa, testei para ver se ele dava uma, uma amolecidazinha, uma afrouxada, mas não, tá, com uma pressão boa, porque se não der mais por aqui, por dentro da cidade, e é isso, agora vamos, fazer a limpeza, daquele capricho, que eu gosto de dar, corrente, e casseta vai ser trocada aqui, tá, o cliente falou, poderia fazer o que fosse preciso, vou só mandar o orçamento para ele, para aprovar, dois orçamentos, geralmente eu mando, quando é peça assim, um, com a marca mais, duradourazinha, ou mais famosa, com valor, e outra, né, como isso aqui é de entrada, galera, do meu ponto de vista, tá, independente de marca, eu geralmente compro dessas marcas, mais de entrada, ou dessas marcas mais novas, o cassete, é de aço, do mesmo jeito, todos eles, a corrente, eu já gosto de comprar, de uma marcazinha, que eu já conheço, que tem uma confiança maior, tá, mas, eu não tenho, amarração com marca, claro, que a gente tem, as nossas preferências, mas tem marcas, que não vale a pena, no meu estilo, no meu, ponto de vista, você gastar, o dobro, para botar a mesma coisa, só por conta de marca, entendeu, uma avaliação, que eu faço, de algumas, de algumas peças, nem todas, né, quando você parte, para câmbio, alavanca, claro, que as marcas, mais famosas, mais, conceituadas no mercado, tem uma qualidade melhor, uma resposta melhor, então galera, é o seguinte, estou aqui com, quadro lavado, as peças, lavadas, né, já coloquei aqui, a suspensão, no lugar, expulsando o amortecedor, já está, como vocês viram aí, já fazendo o serviço, já está, revisado, bem macio, funcionando perfeitamente, as peças aqui, lavadas, discos, câmbio dianteiro, central, falta no lubrificador ainda, super central, pé de vela, até o suporte, cara maior, ela estava quebrada aqui, deu uma coladinha, para tapear, e aí, e aí, e aí, Vamos lá. Vamos lá. Então galera, já está no bom andamento aqui. Isso aí eu coloquei no lugar, mas está só faltando prender ainda os conduites ou a mangueira. Estou medindo aqui os conduites que vão ser trocados os cabos. Estão ferrujados. E aí vai ser colocados os cabos inox. Para não ter que não acontecer isso de novo. O guidãozinho aqui já no lugar. A pinça de freio, ou seja, o cáliber, também já coloquei no lugar. Agora eu vou colocar os cabos, deixar tudo no lugar prontinho, que aí depois venho com as rodas. Na sequência, fazer a lubrificação e conferir centralização, raios, essas coisas que tem que fazer em uma revisão geral. Geral, tem que ser geral realmente. Muda de acordo com a pessoa, com o profissional, com a região. Preço também. Então aqui estamos, né? Na última etapa que é a parte das rodas. O quadro já está todo montado. Agora eu vou fazer o que? Abrir, limpar, lubrificar cubos. Para a gente colocar cassete, disco no lugar. Os rotores, né? Esse é o chamado encaixe center lock. Que é criado pela Shimano. Ela é encaixada assim, né? Uma base multidentada e o disco também multidentado. Eles se encaixam e aqui vem uma porquinha aqui que é a mesma que pega no movimento central. A ferramenta aqui de fora, aqui dentro tem uma ferramenta também que é parecida com a de retirar a cassete. É sempre recomendado fazer, né? Esse procedimento, retirar disco quando você vai fazer uma lubrificação ou uma limpeza geral. Porque para evitar que o disco se contamine mais ainda. Para ele fora, por mais que ele já esteja contaminado, fica mais fácil de limpar. Porque se você vai dar um trabalho a mais. E facilita a limpeza também, né? Agora a gente vai lubrificar. E facilita a limpeza também. Eu gosto de colocar essas fiquinhas, né? Em vez daquelas presilhinhas, porque a maioria daquelas presilhinhas só tão fácil. E como o pessoal não tem muita técnica para combater, não estar encostando em alguma coisa que possa retirá-las. Eu gosto muito de utilizar essas presilhas, né? Como chamam de enforca-gato. E ao invés de cortar com alicate ou qualquer outra coisa, eu corto com um pedaço de estilete. Ó, aí não deixo aquela rebarbazinha aqui, ó. Aquela rebarba corta até nós mesmos, né? Ó. Ela fica rente, bem paralela. E aí, joga ele para aqui, fica escondidinho. E fica seguro. Porque aquelas presilhas, nem todo mundo sabe conservar lá no lugar, né? Porque às vezes por acidente também, só está fácil. Tem gente que encosta a bike, aí alguma outra coisa pega aqui e já abre. Aqui, pelo menos aqui na minha região, é muito, muito comum, tá? Chegarem sem essas presilhinhas, aquelas que tem aqui embaixo. Quando o freio passa aqui por baixo, essas aqui. Então eu coloco sempre essas aqui, tá? Uma coisa que não foi trocada ainda, galera, foi em cassete corrente. Porque chegou as peças, uma chegou errada, né? Aí não tem como colocar uma e não colocar a outra. Não dá certo, tá? Cassete corrente, quando não é trocada no tempo certo, não adianta você trocar não. Tá? Como ela ainda não estava pulando, aí eu fiz o que? Limpeza. Conversei, expliquei ao cliente, né? Pra fazer a troca. Não demora. Já vai estar tudo regulado certinho. Então é só fazer a substituição, tá? Eu vou colocar aqui pra o cliente não ficar esperando muito tempo. Arrumei o cog menor, usado. E logo mais chega a outra peça. No caso, é o cassete. Certo? Aí a gente faz a substituição. E deixa tudo certinho. Mas, a questão era só mal cuidado mesmo, tá? Porque ele não estava, ó. O único que está comido aqui, eu acho que é onde o menino andava mais. O filho dele, né? Ó. É esse daqui, ó. Esses outros, esses três no máximo. Ó. Esses aqui de cima, eu acho que ele quase nem usou, hein? O cassete, hein? Só você levar pra ver a marca daqui pra baixo. É um cassete de oito velocidades. E o menino não anda em marcha pesada. Geralmente ele anda nessa do meio, na menorzinha. A molecada de hoje é essa. Então, né? Dá pra rodar aí e já já vai ser substituída aí. Então, galera, aqui cabos já adequadamente nos dois lugares. Faltando apenas os terminais aqui. Os terminais de cabiaço. Aquela partezinha que a gente coloca pra não desfiar facilmente. Mas aí eu vou mostrar o funcionamento pra vocês. A corrente tá ruim. Já foi avisado o cliente. Já foi feito o pedido. Veio o cassete errado. Aí eu tive que fazer troca. De oito velocidades eu não tenho aqui. E aí, enquanto não chega, o cliente, o menino, pra ir pra escola, né? Aí eu vou, tô adiantando lá do cliente. Assim que chega, não é demorado pra substituir. Se ele não mora longe, aí tem como fazer essas manobras aí. Se fosse o cliente de fora, já seria mais complicado. Então, vamos lá. Agora eu vou passar por aqui para frente, botar lá no meio, subir, descer, descer para outra nozinha, subir e de novo. O freio está funcionando direitinho, é só apertar ali as bases, deixar alinhado e tentar a filé, é só colocar a rota dianteira no lugar, conferir os toques, os apertos e aí show de bola. Então, eu vou passar por aqui. Então, eu vou passar por aqui. E é isso galera, a bike está pronta. Brindezinho aqui para o cliente, sempre faço isso quando eu faço um serviço maior, no caso desse aqui é uma revisão geral. Esses brindezinhos é uma forma a mais de agradar o cliente, além da gente dedicar toda a qualidade, empenho para fazer um serviço de qualidade e entregar um pouco mais do que o cliente espera. ou seja, resumindo, fazer mais do que o que é pedido é sempre bom. Então, não vai arrancar um pedaço seu e querendo ou não, você ainda vai demonstrar um profissionalismo maior. A bike está pronta, freios extremamente desregulados, prontinhos, certinhos, sem pegar enquanto não é apertado e freando quando está sendo acionado. Eu vou só esperar o cliente para ver a questão da monopla, se ele quer trocar ou não, ela está ressecada, mas está funcionando. Então é isso galera, por aqui que ficamos com mais um final de serviço e de vídeo. Espero que vocês tenham gostado, não esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários a sua opinião e a sua sugestão, tá? Ativa o sininho e deixa aquele like maroto que é o seu patrocínio. Fiquem juntos, Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!